A polícia civil prendeu um homem que se passava por médico veterinário lá em Tavares, no sertão do estado. Sem formação e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, o homem realizava até cirurgias nos animais da região. O delegado Gutenberg Cabral tem mais informações. Ele se passava por médico veterinário, sem ter o diploma e sem ter registro no Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Ele responderá pelos crimes de exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica e falsificação de documento público. Portanto, ele será indiciado nesses crimes previstos no Código Penal e, portanto, a polícia civil da região de Princesa Bel conseguiu salvar vários animais Obrigado, doutor.